O telespectador de televisão de Cabo Verde no país e na diáspora, seja bem-vindo à exerição de Cabo Verde Magazine. E o Góssino também fica com o resumo de algumas aquelas notícias que Santa Marca a tolerar. O presidente da República felicita hoje Boa Vistense para o aniversário de ser município de dia de Santo Padroeiro Rainha Santa Isabel. Ex-doze efeméride celebrado hoje, 4 de julho, e chefe de Estado de Terracinicê considerava ela avança os nativos setores de desenvolvimento na Ilha das Dunas. Também, por ocasião de 4 de julho, o presidente da República, em direção, carta-se ao homólogo norte-americano Joe Biden, ocasião de mais um aniversário de independência dos Estados Unidos. Ilha de Fogo é primeiro a receber jornada de reflexão sobre desafios de água e saneamento para a melhoria de qualidade de serviços prestado e sustentabilidade ambiental. Bons resultados da empresa Água Brava também influenciam a escolha de ilha. A empresa intermunicipal teve oportunidade neste evento de partilhar mais um B6 Experiência. A empresa apresenta desafios para a futura e proposta de solução, um de que esse desafio continua a ser perdas financeiras de água para rega e gastos com energia usado na bombagem. O Sírio acusou a gestão de Câmara Municipal de Praia de Santa Persiguir promover desigualdade entre comerciantes de capital de país. Jusceliano Vieira, presidente da Comissão Política Regional Santiago Sul de Democratas Cristão, fora que no último quarto ano a autarquia está desorganizada e com liderança confusa, em que o presidente se critica não o funcionamento de projetos de dignidade para o governo, anda a distribuir dinheiro para associação e particulares. Ministra de Infraestrutura está na sala para observar andamento de obras de estrada que liga as pargos a Santa Maria, principal infraestrutura rodoviária de ilha, que o prazo de execução de obras de assinamento e percurso é unicestível a prometer entregues à obra na prazo previsto, com vias mais largo e curvas mais seguro. Magistrada de Ministério Público, Flora Lopes, já apresenta, este quarta-feira na praia, essa obra intitulada Intercepção de Comunicação Eletrônica na Investigação de Crime de Tráfico de Estupefacientes, ex-livro, resulta de ser tese de mestrado em Direito e Prática Jurídico, que ele fazia através da Universidade de Direito de Lisboa. Na Ilha de Estal, moradores de Alto Santa Cruz já começam a ser realojados. Nessa fase, o processo também contempla 300 famílias e deve ficar pronto dentro de dois meses e meio. Depois de Olho de São João, agora é vez de moradores de Olho de Santa Cruz também ser realojados. Sima se tabata sei, barracas se tabata a ser demolido. Esse processo está a decorrer desde o dia 1 de julho e nessa primeira fase também ser contemplado 300 famílias. Nesta fase está contemplada 300 famílias, já iniciamos o processo também de relojamento, portanto tudo está a decorrer de forma ordeira e já trazemos alguma experiência lá do bairro Alto São João, que foi também um sucesso e queremos aplicar isto aqui em Alto Santa Cruz, solicitando a colaboração de todos os moradores daqui para que possamos atingir os objetivos. O vereador de Coesão Social, Juscelino Cardoso, explica que é cerca de 800 famílias que tacadas trote e que também beneficia de moradias e outros programas de habitação que o município tem. Em Alto Santa Cruz temos muitos desafios, é por isso que estamos a entrar com o programa complementar na questão de atribuição do terreno em regime de direito de superfície para as famílias que estão na lista dos não contemplados. Mas neste momento estamos a trabalhar o processo das famílias contempladas, que já iniciou bem, pronto, a ideia é concluir neste prazo que eu acabei de dizer, que é dois meses, dois meses e meio. E quando? Fechamos o cadastro em 2019, ou seja, até 2019 as pessoas serão contempladas. Depois de 2019 temos que aplicar a outros programas. No total estamos à volta de 800 famílias. Para Helena Rosa, receber um casa novo é um marco na sua vida. Moradores de Alto Santa Cruz dito a ser reelogiados naqueles complexos habitacionais que foi construído na âmbito do Programa de Erradicação de Assentamentos Informais, instituído para o Governo de Cabo Verde. E na Ilha das Dunas, Centro de Saúde Reprodutiva de Boa Vista, já está pronto obra de Câmara Municipal realizada em parceria com a Associação Help for Boa Vista. Obras de Sente de Saúde Reprodutiva de Boobice, fruto de um parceria Câmara Municipal e Associação Alemã Help for Boa Vista, já está concluído. Traboches comecei em dezembro de 2021. Propósito desse projeto é intensificar cuidados para o público materno e infanto juvenil na Ilha. Esse edifício está praticamente pronto, aliás, está totalmente pronto, falta efetivamente a sua operacionalização. Esse é um edifício de quatro pisos, a razão são mais três, e tem um orçamento de cerca de 57 mil contos, sendo ele partilhado cofinanciado para um parceiro internacional, nomeadamente, que é o Help for Boa Vista. Também passei a instalação de equipamentos de acetylina local, alguns equipamentos. Acabamente foi cedido e doado para um hospital privado de Parma, que se teria também na Boa Vista há cerca de dois anos e tais. Que a Sente de Saúde Reprodutiva, a SQR proporciona a crianças, adolescentes e grávidas melhor atendimento na Bobiça. O Presidente de Câmara Municipal da Bobiça falha ainda que as infraestruturas também alavanca serviços de saúde na Bobiça. O que é que tu te falta aqui para entrar e funcionar? Meramente o MOU, que está também na disponibilidade do Governo através do Ministério da Saúde, que o Desperma em breve está pronto para o MOU descer a placa para não pôr o funcionamento. A informação que eu tenho é que esse memorando, ou esse protocolo único que define as responsabilidades de cada um, que está no gabinete da Sra. Ministra e está também no gabinete jurídico do gabinete do Ministro, para a análise, espero que é em breve, e no que desafia a Sra. Ministra da Saúde para bem consta. Existem espaços, edifícios, para hoje realmente mais um elemento importante para edificar a saúde no seu todo e na Boa Vista. Segundo Cláudio Mendonça, para além de saúde reprodutiva, esse edifício está preparado para receber outras instituições, ligado a Amger e Criança. Ele cita exemplo, dica, mas também pode funcionar como um centro de acolhimento para vítimas de violência baseada no género. E a comunidade de baixo de João Débora, na Ribeirinha, Ilha de São Vicente, recebe uma feira de saúde para despiço de alguns doenças. Iniciativa que está a conta com a parceria do Centro de Saúde de Ribeirinha, que está enquadrado na série de atividades que a Associação de Calzona se organiza por esse dia ali. População de zona de baixo de João Débora, na Ribeirinha, no São Vicente, tive a hoje consulta médica na Petoporta. Iniciativa de realização feira de saúde a partir da Associação de Zona, que para tal pedia apoio do Centro de Saúde, que decobri esse localidade e que vá lá fazer despiste de que as doenças mais comuns na população. Presidente da Associação está a dizer que se ficar muito contente, já que é uma zona onde problemas de saúde é tchau e nem sempre pessoas te vá para médico. que as lhe já não estão conseguindo descobrir o que é doença que nós temos na comunidade. Por exemplo, já nas crianças, que a nossa associação é derivada a crianças. As lhe têm um bocado de problemas, mas nós preocupamos com esse problema de doença. Por isso que nós surgimos a trazer a Delegacia de Saúde. E nada que não falamos mais, isto bem, hoje, que é mais uma oportunidade e nós estamos todos contentes. E nada que foi dito, isto continua a te acompanhar nós. Nós estamos super, super, super contentes. O que é que nós tínhamos a fazer? De modo que nós somos uma associação ainda, pronto, nós ainda nos tínhamos tanto, tanto, tanto. Mas nós temos que pensar que ajuda, se nós tudo juntar, nós temos balões. Para os responsáveis do Centro de Saúde de Ribeirinha, se pareceria mais associações de zona, é importante, porque ela te permite, com certeza, situação de zona melhor, ter uma maior aproximação de seus pacientes e fazer um trabalho mais completo para a população. Aquela era uma associação que nunca sabia que tinha nessa zona. E já era um benefício para nós, porque já era uma forma que não tem que comunicar com essa comunidade, já não poder bem ter, e saber de que forma não poder ajudar também. O que é que vocês trazem ali hoje? Hoje não trazem despistos de algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, HIV, e ter algumas doenças virais também, do tipo paludismo. E também não tenho que partilhar algumas informações, sendo que é uma comunidade onde é que não identifica casos de gravidez precoce, abandono escolar. Então, também não tenho que disponibilizar algumas informações acerca de métodos contrastativos e algumas outras informações. E, portanto... Enfermeira de garantia que, se despistos for encontrado alguma situação mais complicada, que os pacientes têm passado a ser controlados na centro. Pessoas de zona que estive na consulta, também te consideram as feiras, um iniciativo muito importante, já que zona tem tchau cariás e idosos que também têm de cuidados. Eu já me fazia aquele teste de HIV e aquele de sucre. Como fazia? Não estou achando direito, porque ontem tive uma queda de sucre, não estou achando que eles fazia direito. Para você fazer o quê? O teste de paludismo, VHS e sucre. O iniciativo é positivo para todas as pessoas. Já me fazia três testes. Por acaso, foi uma grande iniciativa, não te agradecer mais, porque a zona também está tchau, pelo menos para os pianos, na situação de saúde. Ali tem tchau pessoas de idade, ali tem tchau carência, não tem vários problemas ali. Aliás, tchau deste morador, te dizer que problemas dessa comunidade estão para além de saúde. A associação quer ajudar, mas também mais atenção por parte de autoridades de Ilha. e tem problemas graves de iletricidade. Garinha assim, não te vive no escurro. E esse bocadinho de chuva que dá dias, fio de rio de casa, de metal, descende o lume. Nós é uma zona, garinha assim, que não te dizer, nós é uma vizinha esquecida. Mas de baixo, onde abre, mas tem tchau atenção, que ali tem tchau carência. Entre criança, mulher, família. Ali tem família, é que morar numa casinha de tambor quadrote, que tem dois metros quadrote lá de viver, seis famílias. É triste, não tem que espiar para a zona. O nosso terreno é ilegal. Isto que é de falar de nós. Nós não queremos essa associação finca a pé, para não saber o que é que nós devemos fazer para a zona. E mesmo ter limites dá. A Sféria de Saúde tem quadrote no sério de atividades culturais, programado para o Bós-Jão da Ebre este dia, no âmbito de um festival que está chamando Terra a Terra, e que promete movimentar a zona. E o Ministério do Mar e Câmara Municipal de Boa Vista inaugura dois abrigos para piscador na Ilha das Dunas, obra que custa-o ser cerca de 8 mil conto. Pescadores na Bobiça, passando a contar que dois abrigos, na Praia de Zegata e na Torrobote, depois da obra de reabilitação que as duas infraestruturas, que custa-o ser cerca de 5 mil conto, as foram entregues esta quarta-feira. Um parceria Ministério do Mar, através de Fundo Autónomo de Pesca e Câmara Municipal de Bobiça. Para a Presidente, Câmara, a reabilitação de que as abrigo tem um significado importante para o setor. Nós deparamos e constatamos que os abrigos dos pescadores estavam em péssimas condições em termos de seu uso e em termos de abrigo no qual foi projetado. E colocámos o projeto ao Ministério do Mar, que acudiu em boa altura, e aqui está a realização dessa obra. Dizer que para os pescadores e para a Boa Vista é mais uma obra, o que significa que o investimento dessa natureza para o setor das péssimas mostra claro que os pescadores não estão abandonados. Para o Ministro do Mar, as intervenções pequenas, que grande parte da população que se não atenta à vida econômica e social de classe do mar, pode que compreender. Abrão Vicente avança ainda que, desde a primeira hora, a se comprometer uma Câmara Municipal finance a reabilitação de casodores abrigos de pescador. Eu creio que grande parte dos cabredianos não têm a noção de quão grande é a ilha da Boa Vista e quão distante são esses dois pontos dos centros de população. Não compreender essa dinâmica muitas vezes pode olhar para essas obras e dizer que são obras pequenas. Não, são obras relevantes para os homens e as mulheres que passam dias e dias longe das suas casas e têm que estar não só abrigados, mas têm que estar em condições de higiene, em condições de alimentação, de proteção, principalmente nos tempos quando o mar não está em boas condições para fazer o seu trabalho. Têm que ter condições mínimas e eu confesso que ainda me lembro o choque quando cheguei a essas duas infraestruturas de abandono, de descuido e de alguma falta de higiene e de condições para a sua habitabilidade nos períodos em que os pescadores o utilizam. Bobiça tem a necessidade de mais investimentos no setor de pesca quanto a esse ministro do Mar que cai de pesca e complexo de tratamento e de frio é que se cabece de prioridade para o Bobiça. De tudo o que é necessário fazer como infraestruturas de apoio ao setor e não às pessoas do setor, digamos assim, ao setor como algo que beneficia a todos porque nós entregar malas térmicas, motores ou mesmo a máquina do gelo acabam por ser serviços de apoio ao empreendedorismo pessoal. Falta esta grande infraestrutura que é um cais de pesca de apoio, tal como inauguramos agora em São Nicolau, mas eu creio que vai ser no documento de passagem de pastas, creio que isto será sinalizado como algo que o governo também com o qual o governo terá que se engajar. durante esse visita à ilha, ministro de Mar, através de Fundo Autónomo de Pesca, assina um contrato de programa na Câmara Municipal de Bobiça. E o Sindicato Democrático de Professores, Sindiprof, que está para ser favorável a PCFR, Plano Criarreiras, funções e remunerações, que está a ser socializado com a classe docente. Lígia Herbert, que está de visita à região Fogo e Brava, reafirma um documento é pouco esclarecedor e uma cateterze que usa direito para professores. Presidente de Sindiprof, fala claro, mas esse PCFR, Plano Criarreiras, funções e remunerações, que está beneficia professores nem que está projetando na sessão futuro. Lígia Herbert, está a falar com a imprensa depois de fazer vários encontros com professores e que os três municípios de Ilha do Fogo socializa esse novo PCFR e recolher subsídios para uma nova proposta. Ele dá conta ainda mas dúvidas e reivindicações e semelhantes a todos os professores e que as outras partes de Cabo Verde. O Sindiprof, verdadeiramente, não vai dar um parecer favorável ao PCFR porque nós esperávamos mais. Já reclamamos tanto do PCCS que bloqueou muitos envolvendo na carreira do professor, agora parece-nos um PCFR somente muda a nomenclatura mas trabalha-se um PCFR mais administrativo do que a questão pedagógica. E nós não podemos falar da administração pública de uma classe que está na sala de aula, tem 38, 40 meninos seres humanos em desenvolvimento em mãos e criar tudo esse novamente criar-se todo esse empecilho para os envolvendo na carreira. Um documento, segundo Herbert, está levando as dúvidas e interpretações. Cabo ele que está a resolver problemas de modo de mobilidade, progressões e até retirada de direito de greve e outros pontos. Na Fogo, o sindicato consta também ainda que tem seus professores que estão a dar aula sem que seja nomeação sem na boletinha oficial, outros até sem salário e que ali, segundo Herbert, acusa-se que está feita a vida dos professores e maioria desse, bem até de outros ilhas. Todos aqueles que foram contratados este ano estão todos nesta situação porque não saiu no BO nem a nomeação deles ainda. Eles então, por exemplo, se nós encontramos um professor distante que tem um subsídio de isolamento, não sai a nomeação dele e ele não é pago esse subsídio e ele como é que sobrevive nas zonas isoladas. Temos professores que aqui também do Fogo já têm 7, 8, 10, 11 anos querem voltar para as suas ilhas e não há transferência. Sindicalista questiona o uso de leis e de decretos na nova PCFR que já foi revogado para outras leis de 2015 e depois ele está concluindo a flama professores ainda catenemada apenas promessas. O ministério diz, a tutela diz, o ministro diz sempre que está aberto e os sindicatos também estão abertos. Agora, estamos abertos a negociar aquilo que é razoável. Tem que se trabalhar com a resolvidade porque estar aberto e apresentar aquilo que não vai de encontro porque nós estamos a falar aqui de um caderno reivindicativo que foi feito por mais de 6 mil professores. Depois, dizer no PCFR que tudo que está no PCFR começa a fazer efeito, vai ter efeito a partir de janeiro de 2024, para trás, entretanto, menos a tabela remuneratória. A tabela remuneratória vai para 1 de janeiro de 2025. Quer dizer, mexe-se em tudo, a luta do professor foi exatamente pela tabela remuneratória e pelo desenvolvimento na carreira e é exatamente aquilo que se barra. Já temos as contrapropostas ou no parecer vamos exatamente apresentar aquilo que achamos que devia lá estar, não é? Mesmo a correção, mesmo para os professores mestres e doutores, nós não podemos ter um PCFR subjetivo. Lígia Herbert determina se se visita a Ilha do Fogo e ele seguir para Brava com esse mesmo objetivo. E manhã, sexta-feira, está assinalado 5 de julho que é dia de independência de Cabo Verde. A equipa de Cabo Verde Magazine esteve na rua e houve opinião de alguns caboverdianos sobre o modo que tem sido o processo de desenvolvimento desse país nos 49 anos depois da sua independência. Bom, para mim tudo já que Cabo Verde com a independência ganhá-de-xeu. Ganhá-de-xeu porque nós éramos um país que eu não lhe isote e que tinha muito desenvolvimento na área de educação nem de saúde. Então, através de independência, a maioria parte das pessoas começaram de ir para escola, de exercícios e funções a nível profissional em que antes de independência tinha o analfabeto e a maioria parte das pessoas que está a poder ir para escola, que tinha meios para pessoas conseguir pagar para ir para escola. E, assim, tem que ser a escola pública onde é que as pessoas que te pagam e que te conseguir realmente adquirir o mínimo no ensino e também a nível de saúde. Melhor a TCHU, porque já não tem TCHU condições ali na Cabo Verde que te permite não já fazer um tratamento que nem ficar constantemente te deslocar para o exterior. Do meu ponto de vista, ganhos que a Cabo Verde teve com a independência, te assingir mais à saúde, educação, mesmo sabendo que a Grinacino teve que passar por uma situação caricata. Só a nível de um exemplo que eu poderia dar a você ali rápido, ontem eu estive no hospital, na delegacia de saúde, no caso, que era para fazer-se um raio-x, foi dito-me que não teria tolerância de 15 minutos. Era 10 horas que estava marcado, não chega a 10h20, aquele doutor já que estava atendendo, porque não demorava 20 minutos e se a tolerância era de 15 minutos. Só vou dar um exemplo. Mas relativamente à evolução, acho que não poderia dizer que tive, posso. significativo, tive outros que te deixaram muito a desejar. É um grande data, é um grande orgulho ter um país independente, mas não devia estar melhor. Para ter favoritismo de uma banda, para trabalhar para transporte, para trabalhar para saúde, para ter amiguismo, calvira, e outra coisa, para ter também partidarismo, que não te puxa para partido, quem que vai governo, ou quem entre um é igual ou pior. eu entendo. É uma data muitíssimo importante, e a Cabo Verdeano, com orgulho da gente, não é? Então, é o desenvolvimento de Cabo Verde de forma positiva, atendendo que Cabo Verde, antigamente, era considerado praticamente um país inviável, segundo informações da pessoa, da escritura, participar disso. Bom, primeiro de tudo, vamos falar que... O 5 de julho é um marco de grande relevância para todos os Cabo Verdeanos e Cabo Verdeanas, independentemente da raça, da religião ou da filação política, porque isso significa um resultado grandioso de luta árdua e prolongada de libertação e emancipação de todos os Cabo Verdeanos, liderado para o nosso herói, Amílio Cabral. Cabo Verde, hoje, é um país que pode falar em ganhos, sinceramente, ganhos, que hoje Cabo Verde, repito, na 75, que não tem nada que se compara com aquilo que Cabo Verde é hoje. Nós somos um país livre hoje, absolutamente livre, livre, modelo próprio na África, e liberdade significa responsabilidade nas matérias. Não tem que lutar para não continuar livre, mas também o foco no progresso. É sexta-feira, então, o país Cabo Verde está sinal a 49 anos depois de tomar-se independência. Para a marca 100 anos de nascimento de Amílcar Cabral, gravadora Casa Preta, na ilha de São Vicente, já cria uma linha de 100 t-shirts com estampa de rosto, escritos de líder de independência nacional, Amílcar Cabral. Para a marca 100 t-shirts com estampa de serigrafia de rosto, não dava de fazer experiência, nunca nem sabia. Não dava de descobrir no processo, não dava de fazê-lo experimentalmente, não dava aquele primeiro rosto, que é as luzes no fundo, preto. Como é só lhe, não dava comemoração do nascimento de Amílcar Cabral, então, eu não decidi fazê-lo uma homenagem, onde eu não estava para criar uma espécie única. A ideia é tirar 100 peças, não terá uma primeira tiragem de uns 30 peças, a gerencia não está nem aquele 30 e tal para 60, depois não estou até a fechar aquele 100 peças, pelo menos até setembro. Coleção C10 de 10, de homenagem a Cabral, com série de 100 t-shirts, para o célebre centenário de líder de movimento para a independência de Cabo Verde. Essa é uma linha de estampagem têxtil criada para o designer e rapper Révan Almeida. Coleção foi apresentada na mês de maio, num desfile na centro de cidade de Mindelo. É que é um misto, é que é um misto, por margem, por incrível que pareça, Cabral tem um público que é todo gente, desde mais pequenininho até mais grande. Até minha filha no jardim de 50 cita coisas que ele tem prendido de Amílcar Cabral. Na 2014, Révan Almeida cria Casa Preta, uma companhia de gravação de música, para atuar na música urbana independente. Casa Preta é música, então sempre não vesti nos ídolos de música e hip-hop, Mercon, Eminem, 50 Cent, mais de uma altura, não, não queria vestir nos ídolos de Cabo Verde, então nunca tinha opção, então não tive que produzir, por exemplo, as primeiras peças que não produzi, foi exatamente para suprir aquela necessidade, não tinha de vestir um t-shirt de um ídolo de Cabo Verdeano, e nunca estava, no mercado nunca tinha ninguém de fazer isso. Tinha alguns, mas risca era muito acessível. E o que? É necessário estar aqui, nós é Casa Preta, nós é hip-hop, e hip-hop crioulo, eu tenho 20 anos de falar de Cabral, desde, queria assim, já mais pouco, mas desde, quanto pouca gente estava de falar de Cabral, hip-hop crioulo estava até insistindo sempre nesse assunto, então, Casa Preta, como parte de hip-hop crioulo, não teve que fazer essa questão de, já claro que hip-hop sempre teve, sempre teve estudo, abraçou a descausa, que é carregar legados de Cabral, e vai ter passado de geração em geração, não teve essa responsabilidade. Grande dificuldade desse projeto é acesso no material têxtil de boa qualidade. Ainda na Cabral nunca tem um fornecedor identificado para marcas, não tem, tem lojas de t-shirts, que tem vindo t-shirts, que é para campanhas, promocionais, t-shirts que duraram dois, três dias, três lavagens, depois de deteriorar. Mas nunca tem um, ali na Cabral nunca tem um fornecedor para marcas, com t-shirts já uma qualidade mais duradoura, é que tem que passar o... que não pode passar o mensagem de uma qualidade, para as pessoas comprarem para aquela qualidade, não só para aquele estado, porque a gente tem que comprar uma coisa toda dura. Então, é isso, é uma das dificuldades que não tem, mas tem que descrever. Ravel Almeida já se aproparou, um novo série de peças C10 de 10. Coleção de vista completa no setembro, mês de centenário de nascimento de Amílcar Cabral. Ainda na ilha de São Vicente, inaugurada a exposição às portas da Macaronésia, na cidade de Mindelo, mostra que é, no fundo, um convite para a cultura histórica de portos e aeroportos de região de Macaronésia e Vento, que estava marca também 49 anos de independência de Cabo Verde. A exposição às portas da Macaronésia, de espelhar o bom relacionamento existir, entre os quatro arquipélagos da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, na questão da preservação do património fotográfico, principalmente das portas de entrada nestes países. Os portos e aeroportos e também as atividades das dinâmicas desses arquipélagos e também visitas por sábios ilustres. Portanto, tentamos retratar de forma muito sucinta aquilo que é a dinâmica, a entrar e a saída dessas instituições, dessas instituições, desses países, com imagens dos portos, imagens históricas, não recentes, do aeroporto e da dinâmica da vida desses portos e aeroportos e também das personalidades que passaram por esses portos e aeroportos. Um outro objetivo de exposição é destacar que é o abundante património fotográfico da Macaronésia que documentar ser gente e ser ambiente natural, património cuja ser preservação é urgente, e, em primeiros passos, já foi dote, uma família Melo e Gíbla que têm as maiores fotografias. José Maria Tavares explicar o porquê de escolha de São Vicente para abertura dessa exposição. Quem vê o catálogo e quem vê a exposição verifica que imagens de Cabo Verde, a maioria das imagens presentes, portanto, são imagens de São Vicente. Portanto, sendo imagens de São Vicente, faz mais sentido, em Cabo Verde, a inauguração da exposição seja feita nesta ilha. E foi na sequência disto que nós decidimos, a nossa equipa, fazer, portanto, essa primeira sessão e convidar os nossos amigos para abertura e inauguração da exposição em São Vicente. O diretor da fotografia histórica das Ilhas Canárias está a dizer que ele quis querer com essa exposição e esse catálogo financiado pelo governo de Canárias mostrar não só a evolução obtida naqueles portos e aeroportos, naqueles países da Macronésia, mas outros aspectos. O desenvolvimento do comercio, a pesca, o turismo, a diáspora e a migração faz como a visita de personagens ilustres a nossos arquipélagos e algo que também compartilhamos, a presença militar. António Tavares, diretor do Centro Cultural de Mindelo, demonstrar a Radiante com a exposição que o Tabastodes patente no Centro Cultural de Mindelo, um espaço histórico de cerca de 160 anos de existência e antes ele era antiga, alfândega. É para nós fazer sentido, fazer justo, portanto, a memória desta casa. Portanto, nós trabalhamos sobre a memória, a memória coletiva e esta casa pertence a esta cidade que por si só faz parte não só da fotografia, mas do cinema também. A exposição que é composta por mais de 100 imagens te revela um imaginário comum e genuíno de uma área geográfica com características peculiares que te diferenciais de outras áreas do mundo. Esse mostro de fotografia já foi divulgado na Grã-Canária, em São Miguel, na Açores, agora em Cabo Verde, no dia 6 de junho, na Madeira. O que é o que é ele? O que é o que é? o que é o que é? Amém.